Salve Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? O caso que aterrorizou o FBI. Bom, é no canal do JJ, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. Vi que vocês gostaram muito do último vídeo que eu trouxe desse canal aí sobre um assunto de terror, que acabou não sendo tão terror assim, mas foi bem esclarecedor. Mas esse daqui eu tava vendo uns comentários desse vídeo e parece que o negócio aqui foi bem sério, tá ligado? Então, eu estarei vendo com vocês agora, já que assim não botaram em um específico algum vídeo dele pra assistir, mas teve muito pedido pra ver algum vídeo dele, então eu estarei reagindo agora pra ver junto com vocês esse daqui, beleza? Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E reitas a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E se enrolação se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá! Vem brincar comigo, vamo lá. O conteúdo desse vídeo é perturbador e talvez incomode alguns espectadores. Então já fiquem aí cientes, se você for menor de idade ou tem algum problema com esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, é melhor você não ver, deixar esse vídeo pra um momento que você esteja melhor psicologicamente até, ou mais forte, sei lá. Vamo lá. Vamo ver se o bagulho é sério, meu. Play. Essa é Samantha Koenig, uma jovem de apenas 18 anos. No dia 1º de fevereiro de 2012, ela estava no final do seu turno quando infelizmente foi capturada por um homem de nome Israel Kais. Cara de maluco. Naturalmente, as autoridades foram atrás dele, e o homem prometeu devolvê-la à sua família, porém, cobraria 30 mil dólares para isso. E com certeza, eles estavam dispostos a pagar. Porém, existe um pequeno problema. Nesta fotografia, a Samantha... Já estava morta. Como é que ela já estava morta nessa fotografia se ela estava... Gente... Meu... Desde 1998, o serial killer Israel Kais atravessou o país selecionando alvos aleatoriamente, sempre mudando os seus métodos para nunca ser detectado. Além disso, ele também era ladrão de bancos, um incendiário e, em resumo, um dos piores tipos de pessoas que existem. Meu Deus... Ele morava com a sua namorada e filha, e quando jovem, tinha uma família a qual levava o cristianismo muito a sério. Porém, entretanto, o homem decidiu renunciar à sua fé, e se afastou da família quando decidiu seguir oficialmente o satanismo. Isso quase resultou no seu primeiro crime, aonde ele queria realizar um ritual com uma jovem. Mas na época, ainda novo, ele não teve coragem, e a soltou. Surpreendentemente, ela manteve o silêncio e nunca contou a ninguém. Além disso, ele era altamente fascinado pelo considerado pai dos serial killers, Ted Bundy. Inclusive, logo tem vídeo dele aqui. E o que mais chamava a atenção era a sua inteligência. Ele planejava tudo, nunca deixou nenhum perfil de vítimas para trás. Usou carros alugados para percorrer essas longas distâncias, e nunca levava o celular para cometer esses crimes. No demais, ele era um cara terrivelmente assustador, pois ele parecia se divertir com isso. Nos relatórios da polícia, ele pediu para que escondessem a verdade, para que a sua filha não ficasse sabendo do que o pai fez. Porém, não foi isso que aconteceu. A polícia revelou com detalhes o que o homem fez com diversas pessoas. Os mesmos detalhes que eu prefiro não comentar de uma forma bruta pelo bem do meu canal. E é aqui que Samanta entra na história. Era apenas mais um dia normal de trabalho na vida da jovem. Samanta não fazia ideia da existência do Israel. Ela não tinha nada a ver com isso. Era uma pessoa comum, assim como eu e você. Ela estava no final do seu turno da barraca de café de nome Common Grounds. Quando estava terminando, foi abordada por um homem mascarado. Ele pediu um café, logo então, para que ela apagasse as luzes. Pediu o dinheiro do caixa e depois a forçou a entrar no seu carro. Durante a viagem até a sua casa, o homem disse para ela ficar tranquila, pois não iria machucá-la. Bom, não foi isso que aconteceu. Ele a colocou em seu galpão, foi até o quarto e garantiu que a sua namorada e filha estivessem dormindo. Pegou uma... Mano, o filho da mãe desgraçado estava com a mulher e com o filho e foi fazer essa atrocidade com a família dentro de casa. Mano, olha... Tem cara que realmente parece que não tem escuro para mim, nem coração, mano. O filho tomou na frente dela e lá, naquele galpão, Samanta ficaria cara a cara com o diabo. Israel cruelmente. Após isso, o homem foi para um cruzeiro no Caribe com a família e deixou Samanta em seu galpão. A garota foi taxada como desaparecida no dia seguinte e o FBI começou as suas buscas. Sem provas o suficiente, eles não a encontraram, porém as notícias se espalharam rapidamente e quando Israel voltou do Caribe, resolveu pegar o celular de Samanta e usá-la para extorquir dinheiro da família da garota, a qual já estava morta. Então ele colocou maquiagem nela, abriu seus olhos e enviou uma foto dela pedindo uma transferência de 30 mil dólares. E surpreendentemente, ele conseguiu o dinheiro. Ele chamou essa foto de prova de vida, indicando que a vítima não foi prejudicada por ele. Meu Deus, que desgraçado, mano. Que filho das... Mano, não acredito. Assim, quando eu vi essa foto aí, eu pensei que ele tinha feito algo parecido, mas ao mesmo tempo, se ele não tivesse falado isso aqui, de repente poderia pensar, ele de repente mandou tirar essa foto primeiro, tirou a foto da menina primeiro, é melhor dizendo, né? Sei lá, segurando o jornal que parecia, não sei, ela estava viva nessa foto, sei lá. Mas não, ela estava morta já na foto. O cara passou maquiagem aí, teve todo o trabalho só pra pedir dinheiro, né? E conseguiu. Que filho da... Oh, nossa, que desgraçado. Quando ver a filha com vida, os pais pagaram a referida quantia, mas infelizmente, Samantha nunca poderia voltar para casa. Após isso, ele a descartou em um lago congelado perto de Palmer, ao norte do Alasca. E então, começou a fazer translações com o cartão da garota. Pelo visto, ele não era tão esperto assim como dizem, pois graças a esse descuido, a polícia conseguiu chegar até ele. As translações indicavam o Novo México, Arizona, Texas e outras cidades e estados. O FBI rapidamente descobriu que o homem estava viajando para o leste interestadual. Além disso, uma câmera do caixa eletrônico capturou um Ford Focus branco, e mostrou um homem mascarado, tornando mais fácil para os policiais pegá-lo. Poucos dias após esta informação, um policial do Estatuto do Texas avistou um carro na cidade de Sheephead, no estacionamento de um hotel. Ele esperou que o dono saísse e seguiu até o carro. Ao revistar o veículo, ele encontrou o cartão do caixa eletrônico de Samantha, o celular e o mesmo disfarce que Keyes usava ao ser capturado pelas câmeras. Após a sua confissão, ele foi preso. Porém, no dia 2 de dezembro de 2012, ele conseguiu esconder uma lâmina de barbear em sua cela. Ele usou a mesma lâmina para ir dessa para uma melhor. Ou no caso dele, para uma pior. O homem deixou vários desenhos com uma mensagem We are one, ou Nós Somos Um, e desenhou onze caveiras. Segundo os oficiais, os onze desenhos aludiam o total de suas vítimas, e ainda deixou uma carta, a qual um trecho dizia Seu rosto é moldurado por cachos escuros como um retrato. O sol brilhava através de reflexos vermelhos. Que cor, eu me pergunto, e quão reto ficará rebocado com o suor do seu sangue? Seus lábios molhados eram a promessa de uma risada secreta e silenciosa, nervosa, enquanto explodia com uma... Não haverá mais risadas aqui. A mulher era bonita, cara. Era bonita, né? Samantha era apenas uma garota normal, e não merecia o destino que a foi imposto. Apesar do homem ter sido preso, a justiça do ser humano não conseguiu recuperar as cicatrizes deixadas na família. Não vai, não tem como. E ela poderia ser qualquer pessoa, vítima de um monstro que estava solta. Enfim, Samantha Koenig, que descanse em paz. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Então, gente, mais um vídeo do canal JJ trazendo para nós aí o caso que aterrorizou a FBI. E, de fato, esse título faz juiz ao nome, porque, mano, é surreal esse tipo de coisa, tá ligado? O cara, ele teve todo o trabalho para preparar o corpo da menina já morta para pedir dinheiro. Fez aquilo com ela. Como ele falou, poderia ser qualquer pessoa. Inclusive, isso poderia ser até aqui no Brasil também, com alguém da sua família ou com você próprio, que de repente está me assistindo, ou comigo, ou com a minha família. E Deus que nos livre. Na hora que ele falou aqui, cara, eu fiquei pensando numa coisa que pode ser que não tenha nada a ver, porque, realmente, isso daí não é uma coisa 100% no qual vai acontecer com todo mundo. No sentido que a família dele era cristã, né? E parece que, assim, o que me veio na cabeça foi uma coisa que eu vi um dia desses numa série que tinha uma moça que ela também era filha de pais cristãos, né? Só que eram aqueles cristãos, como é que eu posso falar? Fanáticos, por assim dizer, tá ligado? E a forma que eles tratavam a menina era uma coisa, assim, surreal também. Chamavam ela de demônio, que não sei o que, trancavam ela no quarto, davam aquele tratamento, achando que estaria livrando ela do demônio. Conclusão. Nessa série, que eu não vou falar o nome, porque senão vocês vão tomar um spoiler caso vocês vejam um dia, essa menina, ela se tornou uma das personagens que seria a inimiga dos protagonistas, por assim dizer. Começou boazinha e tal, mas depois ela foi ficando lelé da culpa. Então, assim, não deixou de vir na minha cabeça algo parecido. Eu não estou dizendo aqui, eu não conheço a família do cara, tá ligado? Eu não conheço aqui o procedimento da família dele, como é que foi o tratamento da família dele com ele. Não estou dizendo que foi isso, mas eu estou dizendo que é uma das coisas que podem ter acontecido para ter acarretado também do cara ser assim. Sendo que, isso não quer dizer muita coisa, porque eu também já conheci muita gente que foram de famílias muito boas, cristãs ou não, tanto faz, e infelizmente foram para a vida errada também. Isso daí tem muita questão do caráter da pessoa também. Se o cara já nasce com uma predisposição para o mal, então não importa. Se ele realmente não se arrepender, se ele não fizer o bem enquanto dá tempo, o cara, ele infelizmente vai dar para isso aí. Espero mesmo em Deus que a família dele, no caso cristã, tenha cuidado dele da forma que deveria cuidar, tendo dado o tratamento e a educação que eles deveriam dar para esse rapaz. Mas infelizmente, caso tenha sido isso, caso a família dele tenha cuidado dele direito, então realmente a culpa é toda dele somente, tá ligado? Enfim, cara, eu vou parar de falar aqui, porque senão pode ser que eu fale alguma coisa que me complique, mas é uma coisa que me veio na mente, eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Que Deus tenha realmente a vida dessa moça aí. E, enfim, é isso. Vou deixar o link do JJ aqui na descrição, tá bom, gente? Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo do canal dele, deixem aqui nos comentários algum vídeo específico que vocês cheguem com o vídeo dele, do canal dele, perdão, tá bom? E eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora, de repente você deixou passar, não sei, tá bom? Dá essa ajuda e essa moral para o negão, tá bom? Vai na descrição também do meu canal, que também tem o link do meu segundo canal lá, eu estou fazendo muita gameplay, inclusive gameplays de jogos deliciosos, quem está acompanhando sabe do que eu estou falando. E também quem acompanha a comunidade aqui do canal também sabe do que eu estou falando. Bom, é isso, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!